Aí família, tá rolando o Novembro Black na Nesha Store. E usando o meu cupom TARU, você ganha o dobro de desconto na sua compra nesse mês. Pra melhorar, a Nesha tem uma promoção que você ganha prêmios garantidos na sua compra. É só você atingir um dos 5 tias da Nesha. E ao concluir sua compra, o seu prêmio aleatório vai pro seu inventário junto com a sua skin comprada. Olha esse meu pedido aqui. Eu vou receber um desses 5 rifles aqui, dessa imagem que estão passando. Já no Tia 5, são skins melhores ainda. Tem a Canevoa, M4 Hyper Beast e muitas outras skins cabulosas. Fica tranquilo que o dobro de desconto não influencia no Tia da sua arma, fechou? Então corre lá com dois pés na porta. Aí, você quer ganhar essa luvinha aqui? É fácil, é só você usar o meu cupom TARU lá na Nesha Store que você ganha uma entrada a cada 15 reais. Tira aquele print cabuloso, clica no link na descrição do vídeo e preenche o formulário com dois pés na porta, fechou? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada. Vamos jogar usando o Seguir Coice. Pra quem não sabe, o Seguir Coice é uma opção que ela segue o coice da sua mira. Aqui ó, vamos ativar ela. Ativei. Vamos ver se isso é bom. O pessoal falou que gosta disso aí porque ele segue de acordo com o recoil. Se isso é bom, eu não sei. E eu não acho. Vamos ver se esse trem aqui é bom mesmo, senhor. Vamos ver se... Olha, eu nem aqueci ainda. Isso, será que os caras vão passar aqui na varanda, vão passar meio? Meu Deus do céu, o bagulho eu tremei todo, mano. Toma! Gostei, gostei, gostei. Funciona. A bala pega. Isso é, 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 é. Aqui ó, ó, ópera é firezinho. Vai tomar, vai tomar. Se passa, vai tomar, vai tomar. Vai, 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 vai. Ih, mano. Meu time giveou a B completamente, Zé. Aqui vai dar ruim, hein. Vai dar baba. O bagulho do treme todo, mano. É muito ruim, cara. Eita. Fora mesmo, Fih. Ah, eu achei que o cara ia mirar. Ele focou em mim ainda. É bom, é ruim, é horroroso. Eu não consigo acertar tiro com isso, cara. Juro por Deus. Eu acho estranho o bagulho subindo, Zé. Parece que ele vai crescendo e subindo. Lá ele. Não, é muito ruim, cara. Eu vou jogar partida com isso aqui porque é pro YouTube. Mas já tô detestando. Eu dei uma porrada no cara ali e eu dei gostoso. Beleza, mas... Não dá, Sô. Como que vocês... Mano, como que tem gente que consegue controlar isso aqui, Sô? Olha lá, vamos puxar uma desertiga e testar como é que funciona a Digo. É das obrinhas com seu irmão, cara. Quem tá ajudando meu irmão agora é o Marcos. O Marcos trabalha com ele. Eu não trabalho não, rapaziada. Não tem coluna pra isso não, cara. Minha coluna é... Toda bichada. Oh, meu Deus. Eu achei que o cara ia vir comigo. Eu não gostei desse trem, não, Zé. Ô, louco. Nem a pau soar, KNP. Você tá tirando, Zé. Você não fez isso, não. Ô, louco. Valeu demais, KNP. Meu Deus do céu. Eu fui agradecer, cara. Olha isso, cara. Tá pulando que nem uma perereca, cara. Um sapinho. Mano, é muito ruim. Não, quem usa isso aqui, mano. Quem usa isso aqui, eu respeito. Eu respeito. É muito ruim, cara. Quem consegue dar bala usando isso? Olha isso, cara. A bala... O negócio, sei lá, que p***o faz com a vida ali. Eu fico perdido. Juro por Deus. O bagulho tira minha concentração, Zé. Deixa eu ver. A M4 deve puxar muito não, né? Deixa eu ver. Meu Jesus amado. Meu Jesus amado. Vamos lá. Agora eu vou matar todo mundo. Não tem como dar errado, não. Aqui, ó. Ó. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui, gente? Me empurraram. Uai. Os caras só rushou, beza. Ai, mano. Meu Deus. É muito ruim, velho. Que estranho, mano. Eu acho que é mais que... É psicológico esse bagulho. Vamos ver. Oxe, cadê o cara? É f***. Ih, Zé. O cara deu a volta. Espera a bug. Ó. Ô, louco. Cara, tá bolado, Zé. Cara, tá bolado, Zé. E olha que é M&M, hein. Nem para M&M. Tá valendo nada. Não, mandar puxar isso aqui não, rapaziada. Eu fico perdido, Zé. Eu fico perdidão, Zé. Me buga, me buga. Meu Deus do céu. Tá cara de um tijolaço na minha cara aqui, mano. Viver, vai tomar. Xão, pula, pula. Pula, só. Os caras só estão apertando W na B, Zé. Olha o one way do cara, Zé. Rapaz, olha a bug. Não consigo, cara. Eu não consigo, Zé. É muito difícil controlar isso. Não dá. Não dá. Que mira de doente é essa? Ela segue o recolho, cara. Não dá. Muito bom, mano. Gostei, gostei, gostei. Entretenimento puro. Meu Deus, pera aí, mano. Matei dois. Boa. Mano, eu matei por causa da flash, tá? Porque eu... Não é por causa da mira, não. Eu vou burlar o sistema. Eu vou burlar o sistema. Burlei o sistema. Quero que você... Burlei o sistema. Que tropa, ó. Você vai só conseguir matar na porta. Ai, que delícia. Deve ter alguém aqui na close, mano. Não faz sentido. Deixa aqui, ó. Deixa o cara ir lá. Deixa o rochão ir lá, ó. Vai cravar alguém em buraco aqui. Sempre crava. Aqui, olha. A maior disciplina que você pode fazer em nível mais baixo é que os caras sempre picam na janela. Aqui é o seguinte, mano. Se ele picar, eu mato. Se não picar, eu não vou pro round, não. Foda-se. Agora eu vou. O cara matou. Eu taguei o cara lá. Critica nóis. Critica nóis. Atrás da caixa. Fuse. A gente danou o escopo. Deu certo, não. Nossa, rolou um pagodão no fundo aqui, ó. E eu vou dar. Eu vou dar na varanda. Aqui, ó. Eu vou dar. Eu vou dar. Um eu levei. Um eu levei. O meu eu levei. Eu peguei a senha. Eu peguei a senha, mano. É só não dar spray, tá ligado? Eu já percebi que eu bugo todo quando eu dou spray fazendo isso. Então é só dar teco-teco. Ainda bem que eu tenho uma desculpa. Ó, eu tenho três desculpas plausíveis. Eu sou vesgo. Eu tenho TDAH. Que todo mundo fala isso hoje em dia, né? E eu estou usando essa mira. Mano, a B tá caindo todo o rod, Zé. O legal é que qualquer lugar com os caras ruxas tá caindo. Mas o bagulho é botar a culpa no outro bombe. Que tropa, ó. Ó, ó. Pega a visão do pai. Pega a visão do pai. Ó, ó. Puz, é o cara mamou ali. Ô, que que é isso, gente? Três molotov? Não, esse cara não quer que abre, não. Nossa senhora. Você tá doido. Céu, deixa pra lá, mano. Deixa abrir pra eles. Eu não quero jogar mais, não. Ô, pior que eu não tô trolando, rapaziada. Eu não consigo. Não consigo. Não tô trolando. Muito difícil, cara. É escuro. Trobei. Vou jogar B, cara. Os moleques tão ruxando só B agora. Eu vou jogar B, vou jogar B. Deixei fazer 11 e virei? Aqui, ó. Vou fazer um trabalhinho na B aqui, cara. Vou provar meu valor. Que isso, mano? Você morreu fazendo HE, cara. Como é que eu tô perdendo pra isso, gente? Que show da xuxa é esse? Ah, que f***, porque o cara vai me pegar gostosinho no meio. Estreifou gordito, amor. Estreifou gordito. Ó, burlei o sistema. Burlei o sistema. Pô, nem aí. Puxei alpe. Não aguentei a pressão. É isso, mano. Maracanã lotaram, tá ligado? Não aguentei. A partir de hoje eu dito. Quem joga conseguir coisa, se consegue dar bala, merece. Merece. Nossa. Vai rolar um pagode no fogo. Aqui, ó. Olha o contatinho. Olha o beta. Olha o beta. Olha o beta. Olha o beta, safado. Vem. Tá com medo? Arregou? Arregou, Zé? Arregou? Tá no varando aí, mano. Arregou, hein? Eu também arreguei. Deixei fazer uns e virei. Bora. Meteram o rush no hall de pistol, achando que são ASK Gaming, tá ligado? Tá uma falta de respeito total. Vamos ver como é que é essa bagaça de AK-47, mano. Aqui, ó. Eu vou marcar um rushzinho do fundo aqui, ó. Naquele jeitão, mano. O FKS tem até... Filho, mano. Ah, qual é, mano? Olha a jogadinha do Felps, rapaziada. Boa pra caramba, mano. Isso aqui é sensacional, filho. Toma aqui, ó. Tinha dois! Tinha dois! Pô, os caras estão arrumando confusão no chat gratuitamente. Deixa eu ver. Alguém falou alguma coisa no jogo todo? Não falou nada. Pô, gratuito, mano. Ninguém quer, né, mano? Salve, BK aí. Como é que você tá, cara? O cara fez uma gaia na minha boca, mano. Ó o cara rushando aqui, Zé. Tem um cara que nessa smoke. Nossa, é muito ruim isso aqui, mano. Juro pro Deus, é muito ruim mesmo. Olha, é muito ruim, cara. Eu respeito muito quem usa esse modo. Eu respeito muito. Que tropa, ó. Agora sim, mano. Eu vou punir um erro aqui. Eu vou punir um erro aqui, olha. Ó, se liga. Eu vou ficar aqui a vida toda. Eu tô nem aí. Se isso aqui... Ah, qual é, mano? Ô, louco, mano. Que isso? Estou burlando o sistema comprando Alpe. Não ligo. Pra nada. Por quê? Eu estou 12 barra 13. Não me importa com nada. Estou burlando o sistema. E quem encher o saco, dá uma sugada no meu nariz. Ó, Zé. Ó, Zé. Tô pinando tudo aqui, mano. Peraí que o cara vai... O cara vai roxar aqui, não vai, não? Nossa. Que isso, mano? Ah, eu desisto. Eu sou horroroso, mano. O cara tá me humilhando. O cara tá me humilhando. O cara tá me humilhando. Tá, rapaziada. Agora que a derrota veio, eu posso dar a minha opinião sobre essa mira? Opine. Vou morrer queimado, é melhor. Cara, na moral, usar essa mira aqui, ela é pior. A sensação de usar ela é pior do que você receber uma mensagem da sua namorada meia-noite com ela falando que saiu sozinha com as amigas e chorando e pediu desculpa, pois ela não queria ter cometido aquele erro e chorando de soluçar, falando, desculpa, desculpa mesmo, desculpa. E não fala qual que é o problema, entendeu? Só que você entendeu qual que é o problema. E aí E aí E aí Tchau, tchau.